Segue com a bola no ataque, vai bem o goleiro, defende, a bola saiu, é escanteio. Cobrou na área, cabeceia sobre o travessão, quase vem o gol, Caio. Ela acabou subindo um pouquinho, Vilani, ele pegou muito embaixo da bola. Vamos acompanhar esse ataque, bateu, olha o gol, gol! Para abrir o placar do jogo, logo no comecinho. E a bola entra na gaveta, golaço, Caio. Golaço, só dá para o goleiro levantar a cabeça e buscar ela lá no fundo do gol. O assistente levanta a bandeira, não vale mais nada, ele partiu cedo demais. Entregou a paçoca no lance. Que chance para empatar! Pegou, vem rebote! Faz o corte para o meio, Alabeteto de goleiro, golaço! Gol! Do futebol! Gol maravilha! Eles vão ganhando o campo no ataque. Marcação esperta, ligada, corta o passe. William. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem a bola com paciência. Antecipou muito bem, fez o corte. Cash. Vem com a bola no pé. Não passa na defesa. Arter. Interceptado, era bom o lance. Bobeou, eles retomam. Vem, bola rápida. Pura coragem, arrojo do goleiro para sair dos pés dele. Abafar e fazer a defesa. Leitura perfeita. Trabalhou bem demais o goleirão. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Sai o cruzamento lá no meio. Gol! Para fazer brilhar a estrela dele e a estrela do técnico. A alteração que dá resultado. As vezes a solução vem do banco de reservas. Tem disputa, o combate está aberto. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Enfia a bola para correr. Para o gol, bateu. Gol! Para deixar tudo igual no placar para empatar. Oh, Caio! Olha só! Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani. Salvou o time. E o time se manda para o ataque. Corte, corta bem. Boa leitura do lance. Que chance para fazer! Gol! Que começa sufocando a defesa. Que pressão foi essa, Caio? É isso. Quando você marca lá em cima e rouba a bola, você está muito próximo do gol do adversário. Está aí a repetição para você, Claudio Coutinho, o grande técnico do Flamengo, dizia. É a teia de aranha, marcação alta. Esse tipo de marcação é difícil de manter fisicamente o tempo todo. Mas é muito eficiente. A bola vai para o gol! Gol! Adivinha! O segundo está olhando firme para o hat-trick, será? Um rolo compressor, um gol atrás do outro. A defesa não tem sossego, Caio. Momento ruim para eles na partida. Tem que parar, conversar e se reorganizar. Momento não é bom. Liso passar um sabonete no menino. Cruzamento, Mioro na área. A defesa corta o cruzamento, manda para longe. Final do primeiro tempo. Apita o árbitro, começa a etapa complementar, últimos 45 minutos. Vamos ver como os times se comportam. Vamos ver como os times se comportam. Pode vir, bola cruzada. Foi por um detalhe, um impedimento marcado, ajustado, ajustado. Não erra nada. Bem no jogo, ele acerta mais um passe. Olha que bola enfiada. Acabou não dando em nada a jogada. Atenção, pode sair o contra-ataque. Olha o gol. Partida bloqueada. Corta a defesa de cabeça. Dá a posse de bola de graça. Cash. Corta a zaga. O ataque era bom. Arter. Quem diria o futebol é assim mesmo. Tem favorito em campo perdendo, Caio. Pois é, Vilani. Pois é, Vilani. Ninguém esperava isso. Nem o time que está à frente no placar. Recua. Vem aqui atrás buscar o jogo. Armar o lance. A chance. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. William. Fica com a defesa. Bola interceptada. Dá para partir da lateral. O passe é bom. Vem o ataque. Gol! Chocolatica e aula de futebol ofensivo para frente. William. Sai, Faísca. Queima o chão. Ninguém dá nada de graça. Posse de bola retomada. Cochilou. O cachimbo caiu. Perdeu a posse. Dá para sair o contra-ataque. Arrepia para longe. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Cruzamento perigoso. Afasta da linha defesa. Outro passe preciso na conta dele. Está jogando fino. A marcação estava ligada. Esperta corta o passe. Faz a falta. Sai pela linha lateral e arremesso. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. William. Falta. Toca para o companheiro mais próximo. Atenção. Bateu. Espetacular. Na ponte ele defende. Saiu o escanteio. Estavam construindo uma boa jogada. Não foi desta vez, não foi agora. Espetacular. Explora lateral. E entregou de presente. William. Tem campo. Vai conduzindo. A bola volta para eles. Bom corte. Leu bem o lance. É falta. Lance claro. É uma bola de presente. Eles gitaram o ritmo do jogo. Construíram um belo resultado. Final de jogo só para fazer o tempo passar. Defesaça do goleiro. Bateu. Por cima. Na área. Vão encaixando o contra-ataque. Era bom o contra-ataque. Eles perdem a bola. Conduz bem já no campo inimigo. Está sem marcação na área. Marca de novo. O hat-trick está na conta dele. A marcação do Bioia. O time armou um contra-ataque muito rápido. Dali não dava para errar. Ele ficou na cara do gol. O placar aponta. Jogo de um time só. Que goleada. Tem espaço pela lateral. William. Por pouco no travessão. Ela pega. Desarma o perigo na área de defesa. O goleiro soou frio nessa, Vilani. Dava para dizer que ia entrar. Aí veio e bateu na trave. É só fazer. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Devolve a bola para eles. Que enfiada de bola no ataque. Gol! Gol para deixar a partida mais tranquila. A vantagem aumenta. Olha o replay para a gente dar uma olhada. Um bom cruzamento para a área. A marcação estava muito distante. E ele cabeceou sem pular. Jogo de um time só. A vantagem só aumenta. Fim de jogo. Para voltar para casa com a vitória na mala. Vilani, vencer por essa marca.